E aí, galera! Aqui quem fala é o Deathweaver, trazendo pra vocês mais um vídeo da série Primeiros Passos em Guild Wars 2. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra você acessar lá, tá? Nesse vídeo primeiro, eu falo aonde você compra o jogo mais barato e como que você começa nele. Eu vou explicar todas as diferenças de uma conta gratuita, uma conta free account, com uma conta com expansão, uma conta paga, tá? Dá uma olhadinha lá que você vai acabar economizando vários trocadinhos e comprar a expansão que você mais gosta e mais quer, beleza? Nesse vídeo eu vou falar vários assuntos, criação de personagem, basicamente, a escolha do servidor, se vai alterar alguma coisa, qual que é o servidor que você deve pegar, qual que é o melhor servidor. Vou falar também sobre as raças e as suas diferenças, qual que é a melhor raça no final das contas, qual que é a melhor, a mais forte, a mais poderosa. Você vai saber, cara. Eu também vou comentar sobre as classes, sobre as profissões, pra você ter uma noção, cara, do que que cada uma diverte uma da outra, né, cara? Qual que é a diferença entre uma com a outra, beleza? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aqui em vídeo ao meu amigo Stark. Muito obrigado de novo Stark, tá? De coração, velho. Ele me deu, pra quem não sabe, ele me deu a expansão Path of Fire, tá? Pra trazer conteúdo pra vocês e eu estou aqui fazendo isso, cara. Muito obrigado mesmo, tá, Gabriel? Valeu mesmo de coração. Stark, você é foda. Não teria conseguido tão cedo sem a tua ajuda, irmão. Muito obrigado de coração, cara, tá? Mas vamos começar logo essa zorra, cara, tá? Escolha de servidor. Cara, como eu já criei uma personagem, eu não vou poder ter essa parte com vocês, né? Mas eu posso acessar aqui, ó. O mundo de que você vai selecionar o teu personagem, né? Quando você criar tua conta, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Vai aparecer essa tela aqui pra você. Escolha de mundo e você vai selecionar um servidor nesses aqui, tá? Deve, qual que é o melhor? Onde que estão os brasileiros? A questão é o seguinte, cara. Diferente da grande maioria massiva gigantesca de MMORPGs, Guild Wars 2 não depende do servidor, tá? Por exemplo, o meu amigo joga no Borliss Pass. O meu outro amigo joga no Darkhaven. O meu outro amigo joga no Envil Rock. E eu tô vendo, Death, que você joga no Maguma. Eu vou no Maguma? Eu vou onde, Death? Pelo amor de Deus. Você escolhe o que você mais gosta, cara, tá? Porque servidor aqui no Guild Wars 2, ele vai importar apenas pra uma coisa apenas, cara, tá? O World vs. World. O PVP de mundo ali grandão, né? Não é mundo aberto, mas é mundo grandão, tá? Só vai importar pra isso. Porque dependendo do servidor que você escolha, você vai lutar contra outros servidores, tá? Eles vão pegar alguma seleção de servidores pra lutar contra outros, tá? Então, quem sabe aí você acaba jogando contra os seus amigos no World vs. World, tá? Isso só vai importar nesse quesito. Você pode encontrar pessoas de outros mundos, tá? Você pode encontrar, é... fazer grupo com pessoas de outros mundos. Eu cansei de fazer grupo, cara, aqui no Guild Wars 2 com pessoas que não jogam no Maguma, cara. Jogam no Darkhaven, jogam no Sorrows Furnace, tá? Não importa isso. Literalmente não importa, tá? Guildas é a mesmíssima coisa. Ah, eu até criei uma guilda aqui pro canal, uma guilda oficial pro canal, tá? E, velho, pessoas de vários servidores podem entrar na nossa guilda sem nenhum problema. As guildas são... como é que eu posso dizer? São abertas entre servidores, tá? Então, pode ficar tranquilo. Escolhe o servidor que você acha mais legal. Eu estou jogando no Maguma, tá? Mas não quer dizer que eu estou aqui, que esse aqui é o melhor servidor pra você, tá bom? Então, muita gente fala, mas muita gente fala mesmo que a maioria dos brasileiros... Eu meio que... eu não sei se eu acredito nisso, tá? Mas os caras falam que a maioria dos brasileiros está no Darkhaven. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas estou apenas repassando informação pra vocês, tá bom? Isso não importa. Escolhe o que você mais gosta e GG, gurisão, beleza? Vamos agora passar pra próxima coisa que é justamente com relação à nossa guilda, né? A Team Death, você pode ver que... Representando Team Death com a tag Death, né? Então, caras, olha só. A gente criou uma guilda oficial pro canal, tá? Essa guilda, ela é aberta pra todo mundo. Você sendo novato, iniciante no jogo ou sendo experiente, você pode participar da nossa guilda sem problema algum, tá? Mas, Death, como é que eu faço pra participar? Você vai entrar no jogo. Quando você cria teu personagem, vai entrar no jogo. E vai mandar um correio, uma mensagem pra mim, tá? Pro meu personagem, Deathweaver Z. Zezinho no final, tá? Deathweaver Z. Você vai criar esse... Você vai mandar esse correio pra mim, ó. Manda um invete pra mim, cara. Eu quero participar da guilda. E eu vou invitar você. Quando você estiver logado, você vai receber lá uma notificação que você foi convidado pra Team Death, beleza? Você pode entrar em várias guildas também, tá? Não precisa ser aquele negócio, Ah, eu só entrei nessa guilda aqui e não posso entrar mais nenhuma. Não. Você aqui no Guild 2x2 pode entrar em várias e várias e várias guildas, mas você só vai representar uma delas. Você só vai ter a tag, basicamente, né? O nome da guilda de uma só embaixo do teu nick, beleza, garotão? Agora vamos pra parte mais da hora, velho. Vamos começar essa brincadeira, velho. Que chega de enrolação. Ah, guilda, world server. Não importa, cara. Tô cagando. Vamos pras raças, cara. Qual que é a melhor? Qual é a melhor raça em Guild Wars 2? Você sabe? Eu sei, cara. Eu sei qual que é a melhor. A melhor é a humana, mano. Porque a humana, bicho, se liga nessa porra, mano. Meu Deus do céu. Se liga nesse aqui, ó. Jesus Cristo. Tô brincando, cara, tá? A melhor raça não existe. O Guild Wars 2, velho, ele tem raciais. As raças têm raciais. Elas têm diferenças entre si, além da estética, tá? Só que, sinceramente, as habilidades raciais de cada uma das raças, elas são muito mais fracas que as habilidades da sua própria classe que você vai pegar lá pro endgame, tá bom, cara? Então, pode ficar tranquilo, seguro. Escolhe a que você mais acha legal. Ah, eu gostei desses anãozinhos que os Asuras são interessantes, né? Ele é pequenininho, parece comigo. Cara, escolhe ele, velho. Ah, eu gostei dessa mulher aqui. Escolhe ela, velho. Escolhe o que você mais acha legal, tá? Mas, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês sobre eles, tá bom? Vamos pegar o Asura, por exemplo. Qual que é a do Asura, velho? Asura são uma raça de pequenininhos artesões, caras. Que viveram secretamente abaixo do solo por milhares e milhares e milhares de anos. Até que os Minions do Grand Destroyer os forçassem a sair de suas casinhas subterrâneas lá na era de 1078 ae. Ou seja, faz tempo pra caramba, beleza? Desde então, eles se adaptaram à vida da superfície e rapidamente se estabeleceram aí como uma das raças mais poderosas e inteligentes de Tyria. O legal do Asura é que eles podem invocar golems, né? Maquinário, basicamente, né? Pra ajudá-lo na lutinha, tá? A próxima raça, cara, eu quero falar com vocês é o Shor. Esse grandolhão aqui, esse bichão aqui, velho, tá? Os Shors são uma raça de criaturas gigantes, selvagens, e você pode ver que são uns gatos enormes, né? Felinos. E que ocuparam grande parte da Tyria Oriental. Eles vêm de... Tipo, eles... Pros Shors, cara, os deuses são todos falsos. Eles estão cagando pros deuses, tá? Basicamente é isso. E em vez disso, eles vêm toda a vida ao seu redor relacionado à magia e ao combate. Eles estão cagando pros deuses, o negócio deles é combater, é lutar, tá? Eles, literalmente, são dessa forma. A sua cultura se tornou, basicamente, um estado militarizado, né, cara? Onde eles são aí criados como guerreiros desde o nascimento. E se eu te lembra alguma coisa, cara? This is Shor! Basicamente é isso, né, cara? This is Shor, né? Isso aqui é o Shor. E a racial dos Shors é que eles podem... Ó, se liga só, mano. Eles podem puxar uma bazuca com habilidades exclusivas, cara. Uma bazuca, mano. Claro que você não vai usar isso, mas é engraçado por ter isso, né, guys? A próxima raça são os humanos. E, olha só, guys. Humano é humano, cara. Humano, humano, aqui. Humano, mana, mana, mina, mana, 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 né, cara? Antigamente, velho, a raça dos humanos era a mais dominante de Tyria. Porém, os humanos não foram muito bem sucedidos nos últimos anos. Os seus reinos, uma vez, né, abrangidos por todo o continente, estão agora em ruínas. É, restando apenas Krita. À medida que as ameaças anteriores diminuíram, né, uma ainda mais forte e mais mortal rolou. A dos Elder Dragons, ou dos Dragões Anciões. É, esses Dragões Anciões ameaçam aí a própria existência da raça humana, tá? O que que faz o humano, Death? Ele sumona deuses pra ajudá-los na luta e pode se transformar em Melandro. A deusa da Terra, da Natureza e do Crescimento, com habilidades exclusivas também, tá bom? A próxima raça é Norn. Norn, a gente lembra alguma coisa? Me lembra Nórdico, cara, exatamente, são os Nórdicos do jogo. Os Nornos aí são uma raça gigante, cara, que podem medir até 3 metros de altura. Cara, imagina a giromba desse caboclo aqui, velho, eu não quero nem imaginar, bicho. Meu Deus do céu, grandão, né? E, basicamente, os Nornos, eles habitavam aí as montanhas de Shiver Peak centrais, com alguns vivendo dentro ou então perto das estruturas anãs abandonadas, tá? A nação é basicamente individualista, vive pra caça, então as suas habilidades de rastreamento, descrição e matança tornaram-se aliados inestimáveis em qualquer situação de combate para os Norns, né? O maior encontro que você pode ter de Norns é, basicamente, é pra encontrar postos de comércio externos e em festas de caça que eles se unem pra combater um adversário poderoso. E o que os Norns fazem, DF? Eles podem se transformar em 4 diferentes animais com habilidades exclusivas. Isso que é muito legal, cara. É meio inútil no endgame, mas é legal, cara, tá? O urso, o corvo, o leopardo das neves e o lobo. Ele pode se transformar nesses animais e é muito legal, mano. Muito interessante. Você acabar virando um ursão, hein, cara? Virar o Jailson Mendes? Muito massa, cara, tá? A próxima raça, na verdade, é a última agora, né? São os Silvari, o homem planta, o homem broto, cara, né? Já achou... já... já... Cara, lembra que a tua avó, né? Ela pegava e falava assim... Nossa, que menina... essa menina é um broto. Agora eu estou ficando com medo dessa fala, mas tudo bem. Mas, antigamente, as pessoas, os idosos falavam isso, né? Das meninas bonitas, né, cara? Olha que broto. Mas, basicamente, é isso, cara. Então, é que são os brotinhos, cara. São os homens planta. O Silvari é uma jovem, uma raça super jovem e... É... inquisitiva, né? São humanoides botânicos, basicamente. O primeiro Silvari brotou da Pale Tree, na árvore pálida, lá em Arbor Bay. Emergindo em 1302 AE. Então, é bem recente mesmo. Estamos, atualmente, acho que no ano de 1337 ou 38, se não me falha a memória, não sei direito, tá? A árvore foi plantada por Ronan e criada por Ventari, que estavam aí tentando escapar da violência que engoliu Tyria, né? E o que faz o Silvari Death? Os Silvari sumonam espíritos da natureza pra ajudar eles na luta. Então, você pode sumonar uns bichinhos da natureza pra ajudar você, beleza? Agora, vamos pra parte mais legal, velho. A parte das classes. E aqui, a galera vai dar rage comigo, porque... Porra, como assim você chamou... Guido, às vezes as classes? Não existe classe, Death. Tá, desculpa, desculpa. Vamos mostrar agora as profissões no jogo? Vamos lá? Só que é só, guys. Agora, me desculpem, tá? Mas, como esse vídeo já tá rolando aí uns 12 minutinhos, 13 minutinhos, eu vou fazer um vídeo específico pra cada profissão, pra cada classe desse jogo, tá? Pra poder detalhar muito melhor e não deixar esse aqui muito longo. Porque, justamente, são primeiros passos. Você não precisa saber... Ah, as builds do meta. Ah, meu Deus do céu, tá ligado? Não, não precisa, velho, tá? Eu quero só passar o base do base do base pra vocês, tá bom? Aqui no Guild Wars 2, as classes se chamam profissões. E as profissões são divididas em três categorias. Com armadura pesada, Heavy Armor, armadura média, Medium Armor e armadura leve, Light Armor, tá? As armaduras pesadas, nós temos o Water, o Guardian e Ravenens. Sendo que o Ravenens é exclusivo pra expansão Heart of Thorns, tá? Pra armadura média, nós temos o Thief, Thief, temos o Ranger e temos o Engineer. E pra armadura leve, nós temos o Necromancer, o Elementalist e o Mesmer, tá? Qual que é a diferença entre eles? Eu vou falar bem base pra vocês aqui, pra vocês meio que terem uma noção, tá? O Warrior, cara. O Warrior é o guerreiro clássico, tá? E a diferença dele pros outros aí, basicamente, dessa pegada, que ele é muito... ele tem um vasto arsenal pra poder usar armas diferentes, tá? Ele pode usar muitas armas diferentes mesmo. O Warrior, no caso aí, é a classe que tem mais armas pra poder usar. E isso é muito bom mesmo. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente, tá? O porquê que isso é legal. Porque permite, no caso, uma vasta, absurda variedade de combos e builds diferentes que o Warrior pode ter, tá bom? O Warrior aí, o guerreiro clássico, tá? O Guardian, o que é o Guardian Death? Os Guardias são especialistas em suporte, né? E com magias defensivas e vários buffs pros seus aliados, né? Boons, eles chamam de boons aqui, ou buffs, né? Então, a galera geralmente adora quando chega um Guardian no grupo, porque vai buffar a porra toda e todo mundo vai ficar muito forte. Nós temos os Ravenants também, que também usam armas pesadas, tá? Eles aí podem invocar os poderes das lendas do passado e usar alguns ataques diferentes, né, cara? E essa classe aqui, essa profissão aqui, ó, uma coisa, tá? Você só pode conseguir ela com a expansão Heart of Thorns. Se você tiver a Path of Fire, você não consegue o Ravenants. E se você não tiver nenhuma das duas expansões, você também não vai poder criar um Ravenant, tá bom? Curiosidade. A classe, a profissão Ravenant, só foi criada depois, tá? Pra deixar tudo igual. Três em Heavy, três em Medium e três em Light. Tá percebendo isso? Então, o Ravenant acabou vindo depois pra poder balancear essa pegada aqui, ter três em cada um, tá bom? Continuando aqui, gurizada. Vamos pro Ranger. Ranger é o caçador clássico. Ele pode domar vários animais pra ajudá-lo. O urso, iguanas, pássaros, um monte de bicho que pode ajudar o Ranger, tá? E ele ataca a distância, pode atacar a curta distância também. Eu vou falar isso mais pra frente, tá bom? Próximo agora é o Thief. O Thief, cara, é o ladino. É o ladrão. Ele pode ficar invisível e é extremamente ágil, tá? O próximo é o Engineer. O Engenheiro. Que usa máquinas pra auxiliá-lo na luta. E muitas, mas muitas armadilhas. Bastantão, tá? As armaduras leves. Começamos com o Necromancer, cara. O Necromancer é o bruxo especialista aí em doenças e pragas. Basicamente. Elementalist. É um mago clássico, cara. Ele é mestre em fogo, água, terra e ar. Ele vai poder comandar os quatro elementos pra atacar o seu alvo. Ou então poder se curar com água, por exemplo, tá? Mesmer. O que é o Mesmer, cara? Mesmer, eles são especialistas em ludibriar os alvos. Deixá-los confusos. Eles podem usar ilusões, fantasmas e clones de si mesmos. Isso é muito legal, tá? Vamos criar aqui um Mesmer rapidinho. Você pode evitar toda a criação de personagem que eu não vou passar por isso aqui, tá? Vocês escolhem a criação de vocês. E pronto. Aqui você vai ver uma coisa bem curiosa, cara. Ele vai começar a fazer umas perguntas pra você que sempre vão mudar, tá? Que... 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 Aqui na criação do personagem, tá Lembrando que as escolhas aqui Vão mudar dependendo da sua Raça e também da sua classe Elas que vão determinar as opções Que você pode escolher, beleza Opa, voltamos, olha só Guys, eu entrei aqui no meu personagem Pra mostrar uma última coisinha pra vocês Tá, que é muito importante mesmo Você vai aqui em personagem, tá E você vai ver aqui embaixo A aba de builds Tá, então olha só Olha só isso aqui, caras Quando o pessoal olha assim em Guild Wars 2 Vê apenas 5 habilidades na sua arma Pensa, nossa, mas que joguinho mais Simples, que joguinho mais reba Que joguinho mais, né Sem customização Agora você vai ver a customização real desse jogo, cara Guild Wars 2 permite que você tenha Olha só Várias armas equipadas Você pode equipar duas armas diferentes Ao mesmo tempo Por exemplo, como eu fiz aqui no meu personagem Eu tô usando um longbow, um arco longo E tô usando uma espada de duas mãos Se eu apertar um botão Vai mudar a arma que eu estou usando E automaticamente muda também As minhas habilidades Isso é muito foda, cara Olha só Espada de uma mão Ranger aqui Vai dar 3 skills diferentes Longbow Dá 5 skills diferentes O shortbow 5 skills diferentes X-Mainhand 3 skills diferentes Ah, mas por que 3, Def? É porque o longbow e o shortbow Você usa as duas mãos pra usar O X-Mainhand A sword mainhand Você usa apenas uma mão, tá A outra mão A tua mão secundária Fica pra arma secundária Por exemplo O machado de offhand Você vai ter outras duas skills A dagger de offhand Mais duas skills E assim por diante Então olha só A possibilidade absurda Que esse jogo te dá De você poder Literalmente Construir o personagem Que você quer jogar, cara Que você quer Que eu posso, por exemplo Jogar com o Ranger Que é um caçador A distância, né Eu posso jogar Completamente colado No meu alvo Usando uma espada De duas mãos E uma espada De uma mão E também Um machadinho De mão secundária Olha só que diferente Isso, cara Outra coisa muito legal Nesse jogo também São as especializações As specs, cara Tá Aqui nas specs Você pode ver Que estão, ó São Atualmente, né Pra quem não tem A primeira expansão A Heart of Thorns Você vai ter cinco specs No caso do Ranger O Mark's Man's Ship O Skirmishing O Wilderness Survival O Nature Magic E o Beast Mastery Se você comprar Por exemplo O Heart of Thorns Você ganha o Druida Então vai ganhar uma Mais uma Spec aqui Uma Elite Spec Na verdade Que eles chamam, né Se você comprar O Path of Fire Você vai ganhar Mais uma spec É o Spirit Beast Então Aqui você vai poder Literalmente Buildar o teu personagem Da forma que você Mais gosta, cara Escolhe três Das sete que temos, tá E daí aqui Você vai escolhendo Exatamente Qual que é o caminho De cada uma Das suas três builds Olha só Como esse jogo É customizável Guys Meu Deus do céu Meu Deus do céu Berg E eu vou trazer Tudo isso pra vocês Com o melhor De cada build O melhor de cada classe De profissão Pra vocês Não ficarem perdidos Vou pegar por exemplo Hoje é o dia Da gente falar Sobre o Ranger Eu vou pegar As melhores builds Pra você jogar WVW Jogar SPVP Jogar Raiden Fazer Fractal Tudo isso, tá Beleza, gurizada? Curtiu o vídeo? Já gostou o vídeo, cara? Deixa os comentários Aqui embaixo Se teve alguma dúvida Manda comentário aqui Que a gente responde sempre Tá bom, garotão? Eu vou ficando por aqui Desejo a todos vocês Uma ótima semana E um grande abraço Do seu amigo Death E um grande abraço 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 Obrigado.